Eu posso usar também os quatro dedos, deixar o meu polegar para fora. Então, fiz a pegada na gola lá no fundo, utilizei a outra mão por baixo do pescoço. Esse é mais eficiente ainda, porque eu consigo exercer uma pressão, uma força muito grande no pescoço. Esse aqui, além de bloquear a circulação do sangue, do cérebro, ele dá asfixia no oponente. Olha, puxei e trouxe, bateu. Esses mesmos estrangulamentos que eu demonstrei deitado, de barriga para cima, com ela na minha guarda, eu posso fazer por cima, mostrando novamente os princípios. Também pegando alternado, polegar para dentro e para fora, o trabalho é o mesmo, aqui ela já bate. Se eu virar e cair em cima, mais eficiente ainda. E se ela colar o queixo? O que eu posso fazer? Olha, aqui eu vou apertar devagar para não machucar. Eu faço o mesmo movimento em cima da boca. A tendência é esmagar a mandíbula. A mandíbula é a única parte móvel da nossa cabeça. O resto é tudo fixo. Nós temos ligamentos que mantêm a mandíbula anexada à nossa cabeça, nosso crânio. Ela tem ligamentos que mantêm seguro essa movimentação. Quando você aperta ali, você lucha com facilidade. Por isso que os pugilistas exploram o queixo na batida do cruzado. O indivíduo bateu um cruzado, automaticamente o indivíduo perde o sentido, perde que nós estamos todos interligados.